Bom dia paraíba 2 de julho estamos juntos em mais uma manhã a gente tem aqui imagens ao vivo de João Pessoa amanhecendo hoje previsão para essa quinta de tempo instável com mais chuvas da capital a gente vai para o interior olha só essa é Campina Grande onde também pode chover hoje a qualquer hora os detalhes da previsão já já o bom dia de hoje vai fazer uma pergunta que muita gente se faz quando está diante de um problema e não sabe para onde seguir que é e agora o que fazer esse é o nosso quadro novo que vai ajudar você a resolver vários tipos de problemas na nossa estreia a história de uma mulher que foi forçada a fazer um empréstimo bancário e até hoje tem a renda comprometida para pagar as parcelas tinha sido feito um empréstimo no valor de 40 mil reais em 96 parcelas de 1688 reais então durante oito anos então diante dessa informação os 10 mil que sobrou do assalto está passando por isso também então não perca a solução para esse problema hoje aqui no bom dia paraíba tem também um alerta de saúde a prefeitura de João Pessoa confirmou pela primeira vez casos de zika vírus aqui na capital Herbert Araújo bom dia Oi minha senhora os quebra estão me ouvindo daqui a pouco a gente fala ao vivo com ele e ainda os dois acusados de sequestrar e estuprar duas mulheres no bairro dos bancários em João Pessoa foram transferidos para o presídio PB1 em Jacarapé um crime ainda cheio de mistérios né linda bom dia exatamente Patrícia bom dia para você ótimo dia a todos olha muita gente ainda tem dúvidas sobre essa história né algumas perguntas que ficaram sem respostas porque realmente foi um caso que chocou a todos não só aqui na Paraíba mas no Brasil inteiro por tamanha crueldade brutalidade como tudo aconteceu ao vivo aqui com a gente quem vai conversar aqui com a gente é a Roberta Neiva delegada que estava à frente desse caso e que vai falar sobre algumas questões sobre toda essa história realmente que aconteceu aqui infelizmente então ao vivo daqui a pouco a gente conversa com a Roberta Neiva delegada que estava à frente desse caso até já viu linda e Valéria Assunção vai trazer para a gente as notícias do interior do estado e bom dia Valéria bom dia Patrícia bom dia para todo mundo olha só os meteorologistas confirmam vem mais chuva aí para as regiões do Agreste e Litoral mas é no Cariri que foi registrada a temperatura mais baixa nos últimos dias você vai ver todos os detalhes já já em tempos de crise desemprego bom dia Paraíba mostra as vagas de trabalho e aí Marcos Vasconcelos bom dia explica que vagas são essas Olá bom dia Valéria Assunção bom dia você que está nos assistindo está procurando emprego pois é que tal começar o dia já com uma oportunidade aqui em Campina Grande tem vagas sim viu nós vamos mostrar daqui a pouco onde procurar essas vagas e também como fazer para se candidatar tem vagas para adultos e também para menores aprendizes e tem mais só para você ter uma ideia tem cerca de 100 vagas para atendente e telemarketer e também mais 100 vagas para quem está procurando aí na linha de produção mas daqui a pouco detalhe um pouco mais sobre isso Valéria Obrigada Marcos você fica ligado tá e aqui em Campina Grande ainda é tempo de festa hoje tem cabroeira e magníficos no Parque do Povo olha aí E aqui no estúdio hoje a gente conversa sobre a relação entre pais e filhos Quantas vezes você pai ou mãe já não se perguntou onde foi que eu errei como é o processo de entender e aceitar que seu filho não age como você ensinou quais as consequências disso e como é que deve ser essa conversa dentro de casa Papo longo né rende pano pra manga ontem inclusive uma mãe foi surpreendida com um crime dentro da própria família esse é um dos destaques de hoje veja só No bairro do Rangel em João Pessoa um jovem de 15 anos foi assassinado no meio da rua Tá muito triste mas a perda do filho muito triste eu nunca eu vi os carros na televisão mas eu nunca pensava o que ia acontecer com o filho meu nunca jamais Na praia do jacaré em Cabedelo bares fechados e um solitário bolero de Ravel Dia animado lá no Congresso em Brasília a Câmara dos Deputados votou de novo um projeto sobre redução da maioridade penal e dessa vez aprovaram E os senadores estenderam a PEC da Bengala para todos os servidores públicos você vai ver o que muda na aposentadoria E ainda o direito à cultura e ao lazer a todas as crianças um exemplo de solidariedade de um artista que levou o circo para crianças em abrilhos Tem também Caco Marques com as notícias do esporte de hoje bom dia Caco Bom dia Patrícia bom dia para todo mundo com boa notícia no vôlei de praia dupla paraibana vencendo no campeonato mundial e olha vencendo os donos da casa e atuais campeões mundiais Ainda mais uma vez o brilho é no bloqueio no bloqueio de Vitor Felipe Essas e outras notícias você vai acompanhar agora o bom dia paraíba está começando Olá agora são seis horas e seis minutos Por hoje é só amanhã tem mais às seis da manhã outras notícias ao meio dia no JPB Uma ótima quinta-feira para você viu até amanhã Bom dia paraíba Jornal líder absoluto de audiência Bom dia paraíba